Hoje eu vou te levar para conhecer a Torre Campanária de Giotto, mais conhecida como a Torre de Florença, na Itália. Já entramos na fila e estamos aguardando o nosso horário da subida, que é às 18 horas. Sim, tem horário marcado. A torre, ela foi construída em 1298, tem 85 metros de altura, o equivalente a um prédio de 34 andares. Eu não vi acessibilidade por lá. Nós subimos degrau por degrau, que são 414 para ser mais exato. Três pavimentos de observação. Esse aí do vídeo é o primeiro. E olha a vista, que linda da cidade de Florença. A gente já consegue ter mais ou menos uma ideia. Agora a gente chegou na parte do sino. Você pode ver que a galera está bem cansada, já encontrou um lugarzinho e já sentou dando uma descansada para poder subir mais. Vocês podem ir percebendo que a vista vai ficando cada vez mais bonita, ou seja, compensa a subida. E não para. O espaço das escadas era bem apertado. Uma pessoa confortável ou espremendo dava uma para subir e uma para descer. Em alguns pontos a gente tinha que esperar o pessoal que estava subindo. Acabamos de chegar aqui na parte de cima. Último andar. Foi bem cansativa. Mas olha a vista. Espero que esteja conseguindo filmar, porque não está dando para enxergar nada. São as grades aqui. Tem muita gente. Dá para ver o dom ali em cima. Pessoal. Até a próxima.